Galera, você aí que tá cansado da vida sedentária, quer começar sua rotina pra melhor, esse talvez seja o melhor relógio de smartwatch quando o assunto é custo-benefício, fácil de usar e ótimo pra você que tá afim de começar sua rotina de exercícios, que é o novo Redmi Watch 2 Lite, que pra quem não sabe, é o novo relógio da Xiaomi pra competir com o Apple Watch e por aí vai. Então se tu quer conhecer esse novo smartwatch melhor, deixa seu like e assista até o final pra gente ver se compensa ou não investir num relógio como esse. Lembrando que o link pra você comprar esse produto vai estar no primeiro link da descrição, já vai estar até com super desconto, então é só acessar e comprar se você curtir. E sem enrolação, já vamos para um dos fatores mais importantes de um smartwatch, que é a bateria. E disso vocês não tem do que se preocupar, já que ele vem com 264 mAh, que isso na prática ele faz em média 10 dias tranquilamente fora da tomada, muito diferente de outros relógios que depois de um dia já tem que tirar ele do pulso pra carregar e isso é chato demais. Já nesse, pelo menos esse problema você não terá. E a tela dele, galera, é um LCD de 1.55 polegadas, que eu particularmente utilizando ele, não fica aquele reflexo chato quando tá no sol, que você quase não consegue ver nada, muito pelo contrário, pois a tela sabe lidar bem com isso. E ele vem também com um carregador com um cabo magnético, que é até padrão dos smartwatches da Xiaomi. E sobre as funcionalidades dele, galera, bom, ele tem uma interface muito simples de usar, na parte de exercícios, por exemplo, você terá opções pra correr na esteira, caminhar ou corrida livre e por aí vai. E lembrando que ele não é igual àquele smartwatch D20, que eu já falei pra vocês que os sensores são tudo fake e só colocam resultado mentiroso na tela. Então pode ter certeza que se o relógio dizer que você perdeu 200 calorias pra correr uma hora, é certeza que sim, porque ele é muito preciso no que faz. E como qualquer outro smartwatch, você que sincroniza ele com o seu celular e consegue ter diversas funções. Primeiro que a gente não consegue falar todas, porque senão o vídeo fica muito grande, mas as principais funções é mostrar seus batimentos cardíacos, quantas calorias você já perdeu ao dia, ele também tem certificação IP68 pra você que gosta de tomar o banho e tem preguiça de tirar o relógio, ele também é uma ótima opção. E ele, galera, tem mais de 100 watts face, que pra você que não entende, é o jeito que a gente chama o papel de parede dos smartwatches. E por fim, ele consegue acompanhar seu sono, até o seu estresse e sua respiração ele consegue monitorar. Então de funções ele é um prato cheio, pois tem as principais funções que qualquer smartwatch desse patamar deveria ter. E lembrando que ele vem com o sistema Android e com ele você consegue ver notificações de mensagem e ligações. Agora sobre o preço dele, galera, vocês sabem que estamos na Black Friday, né, que no AliExpress os produtos estão quase metade do preço, do valor original, e com ele não é diferente. Hoje, por exemplo, até a Black Friday acabar, ele está por 356 reais, praticamente quase metade do valor que estava há alguns dias atrás. Então esse relógio é uma ótima opção até pra você que é importador e gosta de revender e ter um lucro bom, porque você vai conseguir um desconto que jamais você vai ter no Brasil, e pra você que acha que tá caro, lembre-se que ele veio pra ser tipo um concorrente do Apple Watch. E sabemos que esse relógio da Apple custa mais de mil reais, agora por que custa tudo isso, ninguém sabe, né, mas beleza. Da Apple a gente só tem que esperar isso mesmo. Agora, esse relógio da Xiaomi possui GPS que vai registrando suas corridas em tempo real e permitindo acompanhar percursos e coletando todas as informações possíveis. E também um benefício exclusivo pra mulher, ele possui um calendário menstrual pra você acompanhar a sua saúde durante a menstruação. Então, cara, compensa demais investir num relógio desse. Até porque vocês sabem que eu não sou muito de ficar recomendando coisa ruim pra vocês, né, na verdade eu nunca faço isso, eu sempre analiso bem e depois recomendo. Mas pra resumir, galera, o Redmi Watch 2 é uma excelente opção pra você que busca um relógio que te auxilie no emagrecimento, fazendo todos esses monitoramentos que citei no vídeo, e por ser um relógio bem bonito e moderno com sua interface bem fácil de usar. Agora, se vale a pena ou não, isso depende muito do bolso de vocês. E os únicos pontos negativos que eu encontrei foi que ele não tem NFC e nem microfone integrado, porque de resto ele faz tudo muito bem e raramente trava. Lembrando que no pulso ele fica bem confortável e você pode ficar o dia todo com ele, que ele não vai machucar ou vai cair no chão do nada, porque ele fica bem firme no seu braço e dificilmente ele vai sair. Então, galera, se você curtiu esse review bem rápido desse relógio maravilhoso da Xiaomi, o link de compra vai estar aí já com um belo descontão pra vocês. E deixa seu like e se inscreve no canal pra gente finalmente chegar aos 1 milhão de inscritos, beleza? Tamo junto, fiquem todos com Deus e é nóis!